Fala galera, chegando com o Direto da Toca, diretamente aqui do Pedro Alves do Nascimento, estádio em patrocínio que vai receber um público na casa de 6, 7 mil torcedores, sendo 2 mil cruzeirenses e o duelo de estreia do Campeonato Mineiro Cruzeiro, o primeiro jogo oficial na temporada de 2023. Vão mostrar a situação de gramado, aparentemente está legal para o duelo entre patrocinense e cruzeiro. VAR também, desde o início, é uma das novidades do Campeonato Estadual e aquilo que eu trouxe mais cedo, realmente se confirmou. Patrocínio Master, mais alguns dias, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, hein? Deixe aí o like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nada. Lembrando que hoje teremos a transmissão com o nosso vibrante Alberto Rodrigues, patrocinense e cruzeiro, nosso dia de jogo KTO, começando a partir das 5 da tarde, comigo com o Alberto, com o Gleison Laje, com o Thiago Valu. Muita informação para todos vocês aqui no canal. Samuel Venance, vou colocar aí primeiramente as imagens do gramado. Foi feita uma melhora aqui no gramado da cidade de patrocínio, estádio Pedro Alves do Nascimento. Do interior aí, talvez seja um dos melhores gramados que a gente vai acompanhar. Claro que não é aquela grama, como é o Mineirão. Todo time do interior tem a sua dificuldade, mas não vejo assim um gramado para prejudicar. O Cruzeiro já teve aí, ao longo dos últimos anos, gramados em outras condições. Essa aqui dá para bola rolar e vamos ver quando começar mesmo a partida, às 7 horas da noite, aqui em patrocínio. Ingressos para o Cruzeiro, carga de 2 mil e praticamente esgotado. Torcedor aí, só se fizer um milagre para encontrar ingressos na cidade, o público deve beirar os 7 mil torcedores aqui neste duelo. O patrocinense que chega com um time bem reformulado e, claro, quer surpreender o Cruzeiro neste compromisso. Paulo Pessolano naquilo só vai confirmar o time uma hora antes da bola rolar, mas com certeza muitas estreias. Ele que relacionou 10 dos 13 contratados, 14 agora com Gilberto, que vai chegar à Toca da Raposa 2 neste início de semana, no início da próxima semana. Então, o Cruzeiro aí tendo a maioria dos reforços à disposição. Acho que todos vão começar? Não. Alguns vão começar e outros, obviamente, vão ficar como opção no banco. Uma outra novidade, está aí na tela também, VAR, árbitro de vídeo desde a primeira rodada do Campeonato Estadual. Antes, o árbitro de vídeo só aparecia na reta final, agora é a novidade, está aí então a cabine do VAR no campo. Tem a salinha aqui no estádio para arbitragem de vídeo neste compromisso. E para a gente fechar, aquilo que eu tinha falado mais cedo, Patrocínio Master estreia no outro sábado contra o Atletique, o jogo às 10h30 da manhã no Independência. Cruzeiro começou ali a fazer um spoiler, até colocou, faça sua aposta sobre quem será o patrocínio, todo mundo já sabe. Cruzeiro vai oficializar então, quem sabe ao longo da semana, mas a estreia mesmo na camisa no jogo contra o Atletique no outro sábado no Independência. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Vamos lá!